Aê, olha quem chegou Esse é o DJ Ficava e dá o DL A Luzia Eu vou no clima da balinha Já tô doida pra sentar Sentar E quando eu empinar a bunda Pode começar a sarrar Sarrar Eu desço e subo na piroca Pra fazer você gozar Vai, 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 vai Revolando a cheira com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete Pra fazer você gozar Cacete, caralho, cacete Caralho, cacete, caralho Pra fazer você gozar Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho Pra fazer você gozar Eu na onda da balinha Quero ver tu me aguentar Vai rebolar a sério Com a menina Lá vinha a piroca de cima pra baixo Cacete, caralho Cacete caralho Vai rebolar na séria com a menina La minha piroca te seba pra baixo Cacete caralho Eitaage esse capo ta GM Salva-se